Bom dia minha gente querida, estamos aqui num dia chuvoso em Londrina, um pouco de ressaca, uma ressaca muito boa do dia de ontem, porque o lançamento, o primeiro dia do lançamento das placas radiônicas, radiodesfesia quântica avançada, foi sensacional, muitas pessoas já se inscreveram e nós tivemos ontem, nós tínhamos lançado, né, que o pêndulo, o bônus do pêndulo só seria até meia noite de ontem. Mas foi uma enxurrada hoje, já foram inúmeras pessoas que nos procuraram, pedindo para a prorrogação, né, e nós atendendo a esses inúmeros pedidos estamos prorrogando, né, o bônus do pêndulo mais, olha só que pêndulos mais lindos, né, de Orgonite, da reprogramação quântica celular nível, esse é o nível 1 e esse é o nível 2, são pêndulos de altíssima precisão, pêndulos autolimpantes, né, eles são pontiagudos, então isso vai lhe dar mais precisão ainda do que os pêndulos anteriores, né, e a qualidade nem se fala, um pêndulo de altíssima qualidade, tá, lembrando também que nós permanecemos com o bônus do, da varia mágica, né, o famoso bastão Atlante, para que você possa potencializar as suas medidas, amplificar a vibração das placas radionais, pode usar em meditação, pode usar em germinação de semente, no curso você vai aprender todos os usos desse bastão, que é um bastão que remete à civilização Atlante, e às 12h30 eu estarei fazendo uma live especial para tirar todas as dúvidas de vocês sobre as placas radionais, aguardo vocês!